É, o barulho é grande. Até o nosso cinegrafista se assustou. 12 por 1, 3 tiros de canhão, treme terra. Esses são alguns dos fogos de artifício que mais vendem durante a época junina. As vendas desses produtos aumentam em até 35% no mês de junho. É um complemento a mais para a festa. O pessoal gosta muito de seguir mesmo essa tradição aí. Apesar do risco, é tradição. No período em que a fogueira está queimando, o que assusta é o aumento no número de pessoas queimadas. Enquanto normalmente a gente atende dois, três casos nos outros meses, nos meses de janeiro e junho, são meses que a gente chega a atender 20, 30 casos, até 40 casos no mês. No caso de qualquer queimadura, deve-se apenas lavar o local com água corrente e cobrir com pano úmido. Aprender a manusear os fogos é essencial para evitar acidentes. Se faz necessário que essas pessoas evitem soltar fogos em locais que tenham postos de combustíveis, revendas de gás, fiações de alta tensão, árvores, alguns terrenos onde possam ocasionar um incêndio. O cuidado específico na hora de montar o fogo é justamente usar uma base. Usar uma base, pode ser utilizado um próprio fogo para que ele fique distante do corpo. A proximidade das eleições aquece ainda mais esse mercado de fogos. Mas em geral, durante os eventos, são usados fogos do tipo C, que precisam de técnicos para o manuseio. Ainda existem fogos do tipo A e B. Tem os tipos de fogos para criança, para adulto. A A é criança, mas a criança deve sempre ser acompanhada pelo pai. A preocupação com as crianças é compreensível. No Brasil, a cada três pessoas queimadas, duas são crianças. Os fogos de artifício foram feitos para brilhantar a festa, torná-la ainda mais especial. Com os devidos cuidados, o arrasta-pé fica ainda mais bonito.